Música 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 E Pedro, hoje a gente está aqui para mais um Episódio de Times vs Times Na verdade hoje é Youtuber vs Youtuber Música 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 Não, vamos lá, vamos lá. O time do Pedrinho tá muito bom, porque ele tem o Spock que joga muito tempo, tem o querido Jabuti que já joga muito tempo, e tem o Pedro que é um hack, né, mano? Tem essa também, tô brincando. Tá brincando, gente, joga bem, tá? Mas é porque a gente tem que, né, né? Entendeu, né? Bom, e lembrando que o meu time é o seguinte, vamos falar. O meu time, a gente tem a pessoa, assim, a gente tem o Lips, que ele joga a quantas... peraí, que horas são? Ele faz meia hora que ele tá começando a jogar. E temos também o Dodô, que começou um mês, então, esse é o meu time. O Spock tá rindo, o Spock tá entrando em coma ali, mano. Esse é o meu time, tá, Brasil? Muito obrigado. E a gente tá indo agora pro time vermelho, e vamos lá, vamos ver o time vermelho. Vai eliminar o nosso time? É isso mesmo que você quer? Não, qual que é o time de vocês? Não, você não sabe. É o verde, tô brincando, tô brincando, pá, tá brincando. Sabe quando você vai saber qual é o meu time? Quando você encontrar aquele que te deitou. É, logicamente, né, Bad Wars, eu acredito que seja isso mesmo. Mano, eu tô com três esmeraldas. Vou botar você pra dormir. Tá vindo aí, ó. O Spock, se enjou... Ô, peraí, o Ultem fica na nossa ilha, hein, galera, por favor. Ó, vem cá, vem cá, ô, Lips, Lips, leva lá pro Dodô aí, melhora a fornalha. Precisa pegar o diamante, um pra cá. Mano, meu time vai ganhar, véi. É sério, não tem como o nosso time perder, juro por Deus. Qual a cor, amarelo ou seu? Eu não posso falar, velho. É amarelo, amarelo. É amarelo, é amarelo. Ô, cê tá falando aí, Dodô. Ô, traz bloco aí, por favor, galera, traz bloco. Eu trago, eu trago, eu trago, já tô indo aí, calma, segura. Ô, traz mais bloco aí, Lips. Já tô indo, cara. Vé, traz bloco aí. Ah, galera, não tem. Vou voltar, vou voltar, relaxa, relaxa. É o seguinte... Tem mais bloco, tem mais bloco no baú. Oi, Spock. Oi, ei, ei. Tô voltando aqui, cara. Não, não, de boa, relaxa. O que vocês estão fazendo aí? Depois eu quero ver, hein. Ó, vai lá terminando, vai lá terminando, vai lá, vai lá. Peraí, me ensina como é que dá. Como é que coloca? Não, não, peraí, peraí, peraí. Só deixa o Lips falar aqui, que cê falou, Lips. Me ensina como é que dropa aí, filho. Nossa. Ô, o outro, ele me matou, véi. Ele tá perguntando pra mim como é que dropa item num Bad Wars. É, o quê? Isso, deu ali. Ai, meu Deus. Não, mas... Isso, deu ali. Não, não, mas tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom, Lips. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá quebrando, tá quebrando. Pô, mais aí, pô, mais aí. Tá bom, tá bom. Não, não, tá ótimo, tá ótimo. Matou, matou boa, nice. Matei, matei. Fica esperto, viu? Ô, dá ouro aí. Alguém tem ouro? Alguém tem ouro? Não, você não sabe o que eu vou fazer agora, meu. Ninguém tem ouro. Alguém tem ouro? Não tem 10. Toma aqui. Manda os 10 aí. Ô, Jabity, fica olhando a nossa ilha aqui que as pessoas avançam. Tão avançando aqui. Não, calma. Amarelo lá, ó. Como é que fala? Ô, amarelo o quê? Amarelo. É o quê? Mano, o time azul nem cobriu a cama. Vamos aproveitar essa brecha. Ô, vamos no time... Foca o azul, então. Ô, vamos no time... Vamos no time dos moleques aí, gente, pra destruir esses nubes. Opa, eles tão vindo. Ô, vermelho tá focando a gente, viu? Ô, Jabity, fica na base. O vermelho tá focando a gente. O vermelho tá focando a gente. Tá focando a gente. Tô de olho aqui. Ô, o Spock tá de arco, mano. O Spock já ganhou essa aqui, filho. Adolim, me dá uns diamantes aí, por favor. O Spock de arco, vocês prenderem. Ah, eu também quero, né? Eu quero pra mim. Não, 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 eu quero pra mim. Porra, mano. Ó, o cara de novo, vermelho. Ô, Jabity, a gente tem que ficar na base. A gente tem que ficar na base. Esse cara tá querendo focar. Parece que a gente tá com o tag YouTube na estrela. Ô, aí, levamos já uma ilha. Aí, papai. É isso que a gente queria. É isso, é isso, é isso. É isso. Acabou. Vocês tão pegando diamante? Vocês tão pegando esmeralda, galera? Ah, mata aí. Matou? Jabity, deixa guardado os ouros, viu? Pra eu fazer o bagulho de armadura. É, só falta um. É, um ficou vivo, ué. É, pronto. Levamos o time vermelho. Agora só falta o time azul. O azul é o próximo alvo. Ai, papai. Ai, nossa, meu derrubo aqui. O azul tá fácil, ele só precisa de uma picareta, velho. Peraí, se eu vou levar o time do vermelho, que é o último. Morri, ai, foi quase. O cara ficou com um de vida, o cara do azul, no meio. Nossa. Peraí, peraí, peraí. Pessoal verde, né? O Jabity, é, Jabity, guarda todos os ouros, viu? É, o verde também. Não, relaxa, eu guardei tudo lá no nosso baú. Esperando o cara sair da ilha, né, velho? Pra eu poder ter um ataque surpresa. Mas eu acho que não. O azul, quer ir junto? Ah, não, mas se for junto, aí a gente pode ir. Ó, o vermelho. É, só um cara só. Ô, louco, o cara do vermelho vazou, velho. Cara, olha esse cara tacando uns negócios aqui na gente, fala sério. Que isso? Eles são amarelo? Olha o cara do azul. É, velho, faltou muito pouco pra eu matar o time do azul, velho. Falou. Foi? Quase? Aham, foi quase. Eles estão sem nada, eu percebi que eles estão sem nada na proteção deles. É, mano. Cara, cadê o cara do vermelho, meu? Ele tava aqui, juro. Eu acho que ele deve ter ficado escondido, ele tá escondido, eu acho. Com a certeza. Cara, e esse mapa é novo, pessoal, eu não conheço esse mapa. Esse mapa é novo pra mim. Eu simplesmente me matei, eu não sabia. Eu dou? Você quer vir pegar diamante ou não dou? Eu tô triste. Achei. Ah, você acha que você vai me defender, velho? Pronto, levei, levei, levei. Você não vai deixar. Nossa, eu fiquei com meio de vida, meio, meio. Boa, 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 boa. Ih, gente, agora a gente vai fazer a batalha aqui. Boa, ponta. É muito fácil, né? Eu pulei errado, Brasil, eu perdi meus itens. Que isso? Você também pula no mesmo lugar? Você pula no mesmo lugar do meio? Não, não, eu pulei errado. Não, 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 põe na ilha do Mania aqui. Eu tô indo, agora, ó, seguinte, Dodô, vai pegando diamantes aqui. É, Lips, é... Tem que ir no azul, viu? Lips, cai na base. Os diamantes só parando aqui, só que eu não consigo... Meu pai amado, velho. Aqui, ó, Lips. Tô botando com uma esmeralda, Jabity. Ah, você pegou aqui? Ah, dá o diamante, vem pra cá aqui, ó. Ele tá sujando. Ah, ele se matou. Ele se matou. Eu matei ele. Boa, boa, Jabity. Boa, boa. É, tá com o diamante, você tem ouro? O Spock, ele tá ali na outra ilha tirando flecha, velho. Aí, boa. Ele tá esperto, Spock. Tá modo X Dudu. Deixa eu fazer. Jabity mata esse cara aí, viu? Vou pegar os diamantes pra o paucão. Nossa, tem gente pra nossa ilha. Tem gente pra nossa ilha, Dodô. Dodô, Dodô. Calma, calma. Ah, é o menino aqui, ó. Tô indo na nossa ilha, Jabity. Não, 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 não vale. É tratar todas as ilhas aí. Eu não vou quebrar a cama. Aham. Oh, oh. É incomodar, né? É só incomodar. Mano, quase. Fica esperto, Jabity. Calma aí, Jabity, tá jogando. Eu tentei, né, meu parça? É que eu acho que você tava com spawn, você não consegue acertar hit no cara. Quando você tá spawnado. Tem um tempo. Tem que pegar o pessoal da Azul aqui. Jabity, fica um pouco aqui na base, eu tenho que pegar mais esmeralda, viu? Só por causa daquilo. Opa, aqui o... Quem que tá aqui? Eu caí. Ó o Pedro ali, ó. Ó o Pedro ali, ó. Cadê o Pedro? Tentando achar o Pedro. Calma. Então, venha. Ah, não. Nossa, velho. Eu sou muito noob, na moral. Calma. Pode ir construir, tipo, um caminhozinho pra gente ir pro meio, velho. Tô preso aqui no meio, junto com você, cara. Não! Não! Nossa, eu não veio agora. Velho, na moral, só a galera que tá aqui no meu vídeo vai ver. Nossa, só a galera... Eu vi, eu vi, eu vi. A galera do meu vídeo também viu você caindo no buraco. Você já caiu uma vez. Na moral. Tá vindo azul, tá vindo azul, tá vindo azul, tá vindo azul no meio. Pedro, Pedro, Pedro. Tá, tá, tá. Ô, para aí. Mano, eu vou ter que matar o Spock, pera aí. Deixa eu matar lá o Spock. Não, o Spock tá muito saidinho, velho. Não, vou matar o Spock. Falta mais uma esmeralda, viu, James? Spock, X1. X1, Spock, vem cá. X1. Vem peitar meu time aqui no X1. Ah, não, aguenta sozinho, parceiro. Não. Ok. Melhor resgoto. Nossa, quase que eu pulei errado, velho. Pacho, vamos dar um beijinho? Vem aqui, Pedro. Aí, Camila, ele quer um X1 com o Pedro. Você vai ver o beijinho que eu vou te dar aqui, ó. Ó, mano, é muito hack, velho. É muito hack. Mano, eu não consigo tocar no Pedro, velho. Sério. Ô, o Pedro... Nossa, eu tenho ódio. Tá ficando com medo, velho. Tá ficando com medo de mim, hein, bacho? Não, parceiro. A única coisa que eu não tenho aqui, velho, é medo. Que eu tô com a família Craft, parceiro. Você acha que eu vou ter medo de alguma coisa? Eu preciso de ouro, tem ouro aí, Pedro. Se eu for preciso, eu bato em você mil vezes. Ó, tem um cara avançando aqui, ó. Se eu perder as builds, pelo menos eu vou levantar a cabeça e continuar, parceiro. Tá ligado? E você... Ah... Você me dá ouro, Lips? Falou, Pedro. Noob. Vamos junto. Noob. Boa, tá avançando na nossa ilha. Noob. Protege essa ilha, pelo amor de Jesus. Só pra falar uma coisa, hein. Ninguém pode fazer o Bob. Pedro, tá vindo, Pedro, 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 Pedro. Tá, tá, vou ajudar, vou ajudar, calma, calma. Vem, 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 vem. Segura, segura. Vai quebrando, vai quebrando. Eu vou tratar de tordesia escocês aqui. Tortilha, mano. Tortilha é mó bom, mano. Gente, eu preciso ir no meio pegar uma esmeralda. Porf, velho. Mano, eu gosto do Lips, mano. Que ele protege a nossa casa, tá ligado? Eu acho que o Lips faz um belo trabalho. É, eu tô percebendo. O Dodô tá fazendo tudo, coitado, Dodô. Onde tá o nosso Iron Golem, velho? Eu tô buscando um recurso aqui, que você não tá ligado. Tá protegendo contra os amarelos. É, Dunitão da Eca aí, né, beleza. Não. Conseguiu, Pedro? Gente, protege a ilha agora. A partir de agora, protege a ilha. Viu? Todo custo. Ai, ai, ai. Eu vou conseguir, eu vou ser um bom jogador aqui, vai. Protege, viu, Jabitinho? Olha tudo que é lado, viu? Olhando, Chuan, relaxa, Chuan. Vou me prender aqui. Gente, eu te amo. Olha, um avançando ali, ó. Na ilha do diamante, o amarelo. O amarelo ali avançando. Ô, eu tô levando uns caras da hora aqui, mano. Mas a real que... Mano, eu preciso pegar o... Droga. A real que eu precisava de... Ô, ô, alguém precisava de... Eu precisava de... Nossa, uma espadinha que eu tinha levado naquela hora. Olha o cara de novo. Olha como é que ele vem. Ai, quase que eu levava de novo. Gente, observa a ilha aí, viu? Tô colocando os bagulho. Ó, eu não tô na ilha. Tá, eu vou fazer o seguinte, galera. Pra gente não perder tempo... Eu vou destruir a ilha deles, dá pra nós, tá? Que eu gosto de vocês, hein? Eu já vou, já vou. Pode que vim, pode que vim, então. Não. Eu já coloquei um guardizinho aqui, já. Ô, o objetivo é só matar o Spock, galera. Caraca! Que isso? Tá feio assim pra você? Que o objetivo ruim. Que isso, é? Não, não é feio não. Ele tá bravo com você, viu? Ele deu de outra partida ali. Não, é que eu gostava do Spock, tá ligado? Meu Deus, mano. Super, chuan, chuan. Só que ele veio pro nosso time? É, então. É isso. É verdade, essa é a verdade. Ó, eu não tô aí no bagulho, hein, mano. Eu tô pegando aqui os diamantes aqui, parça. Não, agora é hora de brincar. Eu já posso brincar um pouquinho. Ô, 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 conta até cinco, que é o tempo que eu vou destruir a ilha do azul. Tá bom. Conta aí. Ó, você tá vazando nessa ilha aqui, ó. Vai. Pera aí, não. Conta devagar, né, velho? Pô, Pocão, tá jogando fino, Pocão. Vai, conta até cinco. Tá jogando fino, Pocão. Conta até cinco. Ah, velho. Confio no party. Ó, jogou, jogou demais, Pocão. Lógico que joguei. Pô, gente. Deu certo, deu certo, deu certo. Pô, deu menos mal. Agora é um V1. É isso mesmo que eu tô ouvindo? Não, beleza. É um V1? Beleza, tchau. É um V1. Tchau, lindona. Bom, pessoal. Agora começa o jogo, né, que agora é fácil de ganhar. Agora é fácil pra você? Ah, não. Agora eu acredito que vai ser mais... Agora eu posso começar a tazanar eles? Calma, calma. Deixa eu pegar o... Pega a diamante, pega a diamante e volta aí, por favor. Ó, Dodô, ô, 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 Lips, tudo bem, Lips? Você tá vivo, Lips? Lips. Mano, meu time, mano, meu Deus do céu. Troca aqui, vem cá com o diamante, eu pedi. Todos os diamantes que você tem. Eu tô já voltando aqui já. Véi, se eu conseguir ganhar vai ser coisa, assim, sério, vai ser a coisa mais impossível do universo. Se meu time ganhar, eu... Se a gente ganhar no Pedro é... É uma situação... Porque é só o Pedro do time aqui? Não, é. É isso aí, ó. Primeiro entre os outros. Não, basicamente o meu time é o Dodô, né, mano? E o do seu time é o Spock, né, velho? Ó, ó, primeiro lugar, cê me respeita, hein? Segundo lugar, respeita todo mundo. Tô buscando recursos aqui, senão... Não, o Dodô tá jogando muito, por isso que eu falei que o Dodô é do nosso time. Gente, é hora de brincar na neve. Vamos lá, Doli, dá um beijão. Nossa, olha esse cara, olha esse cara. Mano, mansão Foster, mano. Pra amigos imaginários, é isso? Aí, aí, Pedro, Pedro, Pedro. Não, não, não. Aqui, ó, dá um hitzinho. Ah, ficou com medo, Doli? Vem cá, dá um beijinho, Doli. Dá um beijinho, dá um beijinho, dá um beijinho nele. Eita. Eita. Mata ele, mata ele, mata ele. Nossa, meu time já perdeu? Sério? Já, já perdeu. Não, é sério, é isso. Proteste, proteste. Não, você morreu, Jouty? Eu morri, velho. Matou os dois? Nossa, é muito chitado, velho. Nossa, ele é muito chitado, velho. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Que isso, velho? Nossa, ele não matou ainda. Ah, não, velho. Vem, vem. Eu não tô na ilha, hein? Eu não tô acertando. Pô, eu nem respawnei ainda, tá? Só pra avisar. Que isso? Que isso, olha. Ah, parceiro, olha isso, cara. Nossa, nossa. Olha isso. Não, agora volta pra base, volta pra base, volta pra base, gente. Não, vamos voltar pra base, volta pra base, volta pra base. Ah, velho, os caras tem bagulho. Nossa. A gente sabe jogar, Bacha. Vem cá, dá um beijo. Mano, é isso. Olha pra trás, Bacha. Olha pra trás, Bacha. Eu morri. Olha, foi eu, galera. Mano, olha isso. Tantaneada. Galera, eu tentei, Brasil. Mas não tem como. O meu time, não tem como. Olha lá, culpando vocês. Não se mata, não. Não mata o Dori, não. Que brecha, mano. Não, Dori, não morre agora, não. Não, pessoal, não. Eu tô brincando. Meu time jogou bem. É que a galera jogou melhor, né? Essa é a verdade, né? Não, a gente pode ganhar, né? Lógico. Não, ainda não acabou. Não acabou. Tem o Dori aí. Ah, é verdade. Nossa, é verdade, mano. Dodô. Olha, desmerecendo o jogo. Não, não, não. Não, não. Não, não. O Spock matando ele por trás, ó. Mano. Ó. Nossa, é isso aí. Ele nem vira. É isso. É isso, Brasil. Boa, galera. É isso aí. Pra vocês verem que o Spock matou, né? É, só pra vocês entenderem. Porra. Porra, que você, tio. Vem. Que isso? Tá desmerecendo o time aqui? Vamos ver? Peraí, 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 peraí. Vamos ver aqui. Só porque a gente ganhou três. Vamos ver aqui. Fiz mais que o que você. Pedro, 12. Cauê, 7. E 6. O Zen. Cadê o Spock aqui? Eu acho que o meu P. Eu fiz tanto aquilo que nem contou. É verdade. É isso mesmo. Nossa, eu dei um grito agora. Desculpa se você estiver ouvindo no fone de ouvido. Me perdoe, maninha. Eu tô zoando. Se você curtiu essa partida e achou que ela ficou divertida. Lembrando, pessoal. É uma brincadeira. A gente só zoa aqui. Sim. Logicamente. Que não é sempre que dá pra ganhar e perder. Então, aprenda a saber qual que é os dois, tá? Não, não. É, sim. Não fiquei bravo. Só com o Pedro. Fiquei bravo. Pode xingar. Mentira, não xinga o Pedro não. Tô brincando. Tô brincando. Vai conhecer o canal do Pedro, que ele joga muito bem pvp. Não é hack. Eu fico zoando, mas não é hack. O moleque joga muito. Vai lá conhecer o trabalho dele, que é muito bacana. Conhece também o canal do Spock, do Lips, do Jabuti e do Dodô, que são caralho que vocês vão curtir bastante. E é isso. E é isso, gente. Qual que é a meta ou baixa pra cada vídeo? Hoje a meta é 27 mil likes, galera. 27 mil likes pro vídeo do baixa e 4 mil likes pro meu. Pode ser? Fechou. Fechou. Então é isso, galera. Muito obrigado a vocês que assistiram. Grande abração, grande beijão e até mais. Falou. Falou, galera.